Tem uma notícia em alguns sites, e essa completa a gente pegou no site, na telinha, de uma história que não é a primeira vez que já começa a ser ventilada com o Celso Portioli, né? Tá bem, né? De saúde, né? Não, saúde aí tá ótima. Não, não é saúde, não. Tá muito bem de saúde. É uma história que pipoca dizendo, né, Rafa, que talvez, quem sabe, como digam, uma outra emissora tá afim de levar ele embora, né? É, essa história, né, em torno do Celso Portioli, ela acontece. Na verdade, assim, com todos que se destacam, assim, geralmente quando a pessoa faz sucesso, se destaca, o programa tá numa fase boa, isso acontece. É uma tendência, né? Há pouco tempo a gente falava muito da Eliana, lembra? Da Eliana ser puxada lá pra Platinada. E até tem uma história de bastidor, que daqui a pouco eu conto relacionada à Eliana, nessa história toda da Platinada. Mas vamos falar do Celso aqui, porque o Celso tem se destacado e aí acaba atraindo olhares e tal, é muito interessante. Afinal de contas, o programa dele fatura muito alto, vai bem de audiência. É um programa leve, divertido, que não prejudica ninguém, né? Não fala mal de ninguém, não acontece nenhuma situação ali danosa pras pessoas. Então as pessoas gostam desse produto, né? Mas acontece que essa é a parte real também, né? Mas que dizem que ele estaria sendo sondado pra ir pra Record, pro horário do Faro. Não é isso, Cacá? É, exatamente isso. Por quê? Primeiro, vamos lá. O Rodrigo Faro hoje não tá na melhor fase dele. O programa não está na melhor fase. Além da audiência, ele não conseguia ali bater a Eliana, né? Que eles ficam sempre disputando. O que que acontece? O faturamento comercial não tá entrando, né? E aí tá assim, ó, acendeu o sinal amarelo ali pro Rodrigo Faro. Segundo o site Nata Elinha, o pessoal do comercial falou que isso não, não procede. Fizemos 1% a mais do que da meta, né? Porque a meta foi aumentada em 17%. Mas a verdade é que Rodrigo Faro não tem tanto comercial, ele não faz tanto comercial. A audiência está fraca. E a Record, na verdade, ela tá perdendo muito ali pro SBT mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu particularmente acho que o problema, tudo bem que o Rodrigo Faro nesse momento não tá batendo de audiência Eliana, é um fato. Mas que a culpa não foi dele. A própria direção da Record mudou tanto o raio do programa toda hora que você não sabia nem mais o que você tava assistindo. Uma hora o programa era alegre, outra hora, nossa senhora, era um drama dramado. Mas não combina com ele isso? Então, quer dizer, não dá pra tirar, dar tiro no escuro. E eles passaram, parece que no passado deram tiro no escuro. Então estão colhendo, na verdade, essas mudanças loucas que fizeram, né? Fora que tem o lance do futebol, então ele troca muito de horário. Então fica mais difícil ainda. E ele fica encolhido. É, muito encolhido ali. E o futebol deve trazer bem mais faturamento, né? É que eu acho que é importante a gente sempre... Eu acho que ele tá vendendo bem. Eu acho que é importante sempre tentar manter, de certa forma, ali o DNA do apresentador, né? Igual você tava falando. O Faro tem o DNA pra cima, ele tem o DNA de fazer um programa divertido. Exatamente, você jogar ele pra baixo ali, colocar ele numa coisa mais dramática, mais assistencialista e tal, eu acho que não funciona tão bem. É a mesma coisa, pegar o Portioli e fazer a mesma coisa com ele. Não vai combinar. Agora, o Rodrigo Faro, eu particularmente acho que ele fatura e fatura muito. Tanto é que até nos intervalos da Rede Globo, a gente vê os comerciais que ele faz. Ah, ele faz muita propaganda. É, mas antes era mais. Ah, antes era mais. Mas é claro, veja, se você tá com um programa com o horário certo, fica mais fácil os anunciantes entrarem. Ah, sim. Se você tá assim, tem um futebol, que horas ele entra? Ah, pode entrar as duas ou pode entrar as quatro? Ele fica exatamente assim, ó. Ele fica encolhido ali, não tem como. Qualquer um que for colocado numa situação dessa, também vai sofrer com a audiência. Ele fica navegando assim. O problema é que, vamos voltar lá, por que o Portioli? Porque Portioli está muito bem, sim, né? E detalhe, há quem diga que Portioli anda bem insatisfeito com a SBT também. Ah, é? Mas desde aquela época que também o programa dele mudou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, o tempo inteiro, não? Na verdade, até o Portioli, às vezes, fala um pouco disso no programa dele. É, não dão valor, quando perder, não dão valor. Vamos dar valor. Ele já falou isso. Ano passado, ele já falou. Indiretas, né? Ele solta essas indiretas. Ele solta essas indiretas. Porque assim, o Portioli hoje, ele lidera, ele chega a bater ali a platinada direto aos domingos. E é tido, tá ali, ó. Tá da casa ali, tá bom. Tá esquecido. Tá esquecido. Tipo o primo pobre, né? É, Portioli. É, Portioli. Tá ali da casa. É, o santo de casa, né? É. É, o santo de casa. É, exatamente. Mas pensa só, você falou bem, Rafa, o santo de casa. Mas se a Record leva o Portioli, aí ela lasca o SBT. Por quê? E domina, no final de semana, os programas de auditório. Porque eles ficam com o Rodrigo Faro, com o Portioli. Só que lá ele não vai poder ser o santo da casa. Não. Só pra colocar, às vezes, porque eu tô te falando. E aí, então, tem o espaço pros dois. Sim. Tem o espaço pra eles navegarem muito bem ali. E esse confronto ia ser interessante, né? Portioli contra Eliana, né? Eles que faziam uma dobradinha e, do nada, eles dois rivais. Ia ser bem interessante. Eu vou te dizer que não é sempre que onde há fumaça é fogo. Mas nesse caso… Tem alguma coisa. Sabe quando tem aquela fumaça que cheira a coisa queimada mesmo? Ah, eu sei, que tá queimando. Tá queimando o negócio. O fogo tá aumentando. Tem outra coisa, Kátia. O que se comenta dentro dos bastidores é que é o seguinte. Silvio Santos voltou. Você acha que ele voltou por isso? Uma das coisas pode ser exatamente isso. Porque o SBT vai ter mudança. E o Celso tá sendo sondado realmente pela Record. E Silvio Santos voltou. Então… Se o Celso postar agora no Instagram uma foto com o Silvio, deixa eu dar uma olhadinha. Mas aí, Kátia, eu vou contar uma coisa, então, dos bastidores da Eliana. Do quê? Porque o que acontece? Até o final do ano passado, muita gente falava que ela iria mudar pra Platinada. Foi, que já tinham até iniciado as conversas. Segundo consta, já tava tudo certo pra isso. E por que ela não foi? Porque o SS voltou e aí foi no Camarim e deu uma intimada nela já com um contrato. Ah, isso no ano passado? Aham. Que ela vinha pro… E aí, mesma coisa. Ele tava indo esporadicamente ali na emissora. Quando pintou esse papo, ele falou, não, não vou perder ela. Foi lá ele mesmo, no Camarim, negociar com ela, já com um contrato pra ela assinar. E aí, ela acabou cedendo e assinando de novo, segundo dizem as nossas fontes. É, eu não duvido. Não. Porque ele é assim, né? Tem uma outra coisa. É que ele vai ele mesmo. Que tem o Celso, o Otaviano Costa, está no SBT e saiu andando aí pela imprensa. Que o Silvio Santos tava botando ele como meu garoto, meu garoto. E que ele seria tipo um futuro herdeiro, assim, né? Dos programas, substituto do Silvio Santos. Isso não agradou, obviamente, ao Celso Portiolho, né gente? Se gostou. Se gostou.